Gente, absolutamente nada no meu nome, velho, mas vou dar umas beliscadas. Ah, não é? Não. Você só vai ser abaixo aqui, pra não ficar alta, sabe? Porque alta, aí você bota mais baixo, assim, deixa os três bem baixinho. Tem confusão? Tem. E o meu, quem que vai me ajudar? Eu nem sou suestrante. Olha isso, gente. Agora, ó, era pra ficar sentada, né, Fico? Olha a meia, velho. Você serviu, viu? É, tá bom. Eu acho que vai ficar legal, você também acha. Vai dar um check. Só abaixar. Aí tem essa que é mais baixa, né? Olha a ponta, né? A gente vai pronta e vem aqui pra te dar mais uma olhada. Mas eu gostei dessa. Bom dia, galera. Galera. Me sentindo como hoje. Galera. Adorável. Aquelas... Ó, tudo que eu fizer. Mais um dia no ano de 6. Tudo que eu não fizer, ó. Até aniversário. Você vai ter que fazer hoje, viu? Não, eu não quero nem saber. Hã? Tudo que eu falar. Começar de namoro. Ó. Olha o tanto de comemoração que eu trouxe pra sua vida, cara. Ai. Qualquer dia que não é assim, você falou e já foi, filha. Ah, tá bom. Você tá ligado, meu bem, não. Mas hoje é dia das mães, entendeu? Hoje eu não vou fazer nada. Inclusive eu vou pegar uma toalha que eu vou tomar banho. Tá no baral? Calma, limpa. Calma, limpa. Calma, limpa. Calma, limpa. Calma, limpa. Abra os negócios pra vir curioso. Ai, churra. Vai que é o amante aí. Eu tô preocupado, hein? É. O que você falou, churra? Fala besteira, churra. Ai, meu Deus do céu. A pessoa não adianta. Ela nasce pra ser incrível E ela vai ser incrível Durante a vida inteira Sabe de quem é a Ju? Giovana Marins Não precisa nem assinar Olha aqui